Olha a chuva, olha a chuvarada, lava quente aqui pessoal, olha só, temporal, meu filho está viajando com o tempo desse, meu Deus, olha a chuvarada, que beleza. Olha a chuva pessoal, o cabatão quente, que chuvinha boa. Ixi, é só fazer vídeo que começam os carros, os carros doidados, e o fio foi para fora, e a linha abaixo da água. Olha só, quem está na chuva está feliz, mas pega uma gripe também, já encheu, já encheu de água na passada. Olha, Jesus, foi bom, mandando uma chuvinha para nós. Ai, encheu ali, meu Deus. Uhul, agora é chuva. Meu Deus, quem está gritando, gente? Alguém está andando na chuva, só pode. Estou gravando meu vídeo aqui, já. A gritaria é na rua, acho que estão tomando banho de chuva. Olha ali. Está doente, e febre, e na chuva. Quem? Esse menino. Quem? Eles têm loucura, eles vejam que está com febre, está barrum, está grito, e nessa chuva, eles já podem dar um barco. Mas não é ele, é outra turma que está na chuva, que coisa. Estou dizendo dele aqui na rua também. Ah, já estiveu, já é dele. Pessoal estão correndo na chuva. Tá, tá. Olha só, pessoal. Chuvinha boa. Uhul. Coisa boa, hein? Meu filho foi para fora. Olha lá, passei o nome do sítio. Larinha abaixo da água. Meu Deus, deixou o apartamento aberto por causa dos cachorros. Sai da chuva dele, não estava doente dele. Cara de lavado. Coisa boa. Meu Deus é bom, o diabo não presta. Hi, hi, hi. Olha só. Olha só, pessoal. Olha a minha planta, porque a minha planta... Não dá nem fazer direito. Eu tô rindo. É isso aí, pessoal. De vidrozinho leve aí pra vocês, só que eu sigo apreciar as coisas. Tá. Erra aí no canal, dê um like pra mim. Dirigir aí pra vocês, tá bom, pessoal? Tchau. Tchau. Tchau.